Jogando e me estressando com o Pokémon Go. Oi? Quase não vai. Vamos ver. Vamos lá. Primeira batalha, hein? Pra tentar capturar o Pokémon. Na verdade, o mais legal é pegar a realidade aumentada. A gente já ouviu falar, né? Entendi. Cadê? Aqui, ó. Olha. Ah, você dá a frutinha. Eu sou péssima em jogar Pokébola, mas vou tentar pegar. Você joga Pokémon há quanto tempo? Bom, eu comecei há muito tempo, no dia que minha pai começou a jogar. Agora foi. Vamos ver. Quase. E ela fugiu. Aquela filha, se não dá frutinha, ele foge. Agora vai. Agora sim. Eu tô foda, tio. Eu tô foda. Tá muito longe, eu não consigo pegar. Aí. Foi? Quase não vai. Vamos ver. Aí. Se ele fugisse, já ia. Olha a quantidade de Pokéstop que tem, hein? Olha o carro. Duas estrelas. É bom, né? Ou duas, ou três. Qualquer um, é bom. Ó, Pokémon novo, hein? Tá muito longe. Tá muito longe. Tá muito longe.